Estúdio Mano, tamo trampador Kung Fu, tipo Jack Chow Sua faixa preta, tipo Taekwondo De onde eu vim, mano, aonde eu tô? Logo de abrindo, vira um clássico Isso não é brisa de ácido E te batendo no máximo Original, do de plástico Com ela do lado, roupa da cena E hoje, eu não quero problema Passport, honey Flores pela morning Diz que me ama, louca pra me dar Tá tudo bem, nada mal, não me escondo Me ouve no rádio, no baile, é só me encontrar Final de tarde, se pá em Copacabana Te dou a chave da suíte, só nas planas E sempre no cap, varando o gap E o flip na base Ela faz inscratch Send you back Rainha da party Com ela do lado, roupa da cena E hoje, eu não quero problema Passport, honey Flores pela morning Diz que me ama, louca pra me dar Passport, honey Flores pela morning Flores pela morning Flores pela morning Me ama, louca, louca, louca Sabe no flow, deslizo Original, estilo Sempre olhando onde eu piso Cuidado com o inimigo Estúdio, mano, tamo trapando Kung Fu, tipo Jack Chan Sua faixa preta, tipo Taekwondo É de onde eu vim, mano, aonde eu tô Louco de aprendo, vira um clássico Isso não é brisa de acido Do beat batendo no máximo Original, dá de plástico Com ela do lado, roupa da cena E hoje, eu não quero problema Passport, honey Flores pela morning Diz que me ama, louca pra me dar Passport, honey Flores pela morning Me ama, louca, louca, louca Falora, louca pra me dar Falora, louca, louca, louca Quinta, louca pra me dar